O estranho que hoje possa parecer, a verdade é que antigamente era bem mais fácil desbravar mundo por mar do que por terra. Portugal é desse exemplo. Isto porque ainda na primeira década do século XX era bem mais fácil, se não mesmo mais rápido, viajar a bordo do vapor que fazia a carreira entre Lisboa e Porto do que por pé no estribo da diligência que desde não muito antes tinha começado a prefazer aos levancos e por etapas os trezentos e tal quilómetros que separam a capital de Portugal da sua segunda cidade. Um trajeto no qual os viandantes, para além de terem de enfrentar o incómodo dos buracos no MacDum, se arriscavam aos frequentes maus encontros com as quadrilhas de ladrões que assolavam a então estrada real nº 1. Se o panorama de insegurança terrestre e maus caminhos era assim, como acabei de dizer, no limiar do século XX, pode imaginar-se o que era no mundo viajeiro em tempos mais remotos. Pode dizer-se que apesar de todos os perigos, e não eram poucos, a verdade é que ir por mar até à Índia, empresa a que Portugal se propôs no tempo das descobertas, era projeto execuível. Chegar lá por terra era assunto resolvido à partida, ou seja, impossível. Só tendo em conta tudo o que disse, é possível avaliar o grau de temeridade que levou o padre jesuíta António de Andrade a atrever sair a pé ao teto do mundo e descobrir o Tibete, país que a Europa então nem sequer sabia que existia. A proeza foi tanto mais extraordinária quanto o padre não levava consigo nem armas nem guardas que o protegessem dos perigos. De facto, consigo levava apenas e literalmente a fé que tinha em Deus. O relato desta história, apesar de ser a todos os títulos extraordinário, acabaria por desaparecer no pó dos arquivos da Companhia de Jesus em Roma, sem que ninguém lhe desse atenção alguma. Assim, o assunto ficou no ouvido, bem como o dos protagonistas da aventura. Isto até que séculos depois, outro jesuíta foi vasculhar nas gavetas do Vaticano e encontrou o fabuloso manuscrito da descoberta do Tibete, da autoria do seu confrado do século XIX, do século XVII. Quem meteu o ombros à tarefa de dar à estampa as cartas de Andrade foi o padre Videira Pires. Missionário, jesuíta, natural de fresco de espada à cinta, Videira Pires veio para Macau pouco depois de terminada a Guerra do Pacífico, na segunda metade da década de 40, do século XX. Aqui dedicou-se ao ensino e deixou marcas na poesia local com vários livros publicados, mas levou a cabo também importantes estudos históricos sobre o território, que foi publicando no Boletim da Diocese de Macau. No que toca a este, ao Tibete, e o seu estudo seria publicado em livro pelo Instituto Cultural de Macau, em 1988, sob o título Portugal no Teto do Mundo. Este livro, Videira Pires, complementa com um pouco da história das missões jesuítas no Tibete, que acabariam por desaparecer ingloriamente. É de leitura obrigatória para quem queira saber alguma coisa sobre a expansão de Portugal por terras do fim do mundo. Uma odisseia desconhecida, em que os adamastores eram outros e que passou ao lado da pena do grande Vat, que nunca ouviu falar dela. Sem poeta para cantar da terra o que Camões cantou do mar, esta saga, que não era menor do que a outra, perdeu-se por completo da memória dos homens, bem como o duplo feito de António de Andrade, que partindo da cidade de Srinagar, no norte da Índia, descobriu a nascente do sagrado rio Ganges, ao mesmo tempo que encontrava o mítico Tibete, reino do Budismo Tantra. Foi uma marcha excruciante, a do padre. Entre as neves eternas dos Himalaias, uma ascensão até aos 5 mil metros de altitude, através de desfiladeiros gelados, dormindo ao relento sobre a neve, apenas com uma manta e nada mais. O resultado foi a hipotermia, a perda da sensibilidade e até a queda de um dedo, que gelou e se separou da mão, sem o padre sequer dar conta, a não ser quando notou que o sangue jorrava e tingia de vermelho a neve branca. A juntar a tudo isto, o frio acabaria por lhe fazer perder a visão. Chegou assim ao Tibete, sem ver a terra prometida. Neste ponto do livro, o autor fala também de outro herói que veio a seguir a Andrade e conclui relatando o fim da aventura por aquelas extraordinárias terras, com a morte de outro não menos famoso jesuíta, dizendo ter terminado assim, apagada e triste, uma das odisseias mais extraordinárias da história de Portugal e a de Bento de Góes, descobridor do Grão Cataio. O Grão Cataio era o nome pelo qual era conhecida a China na Europa antes dos portugueses lá terem chegado. Nascendo até a transposição para o cinema, das aventuras dos jesuítas pelo mundo, com filmes como A Missão ou O Silêncio, de Martins Scorsese, a saga do padre António Andrade, No Teto do Mundo, dava, sem dúvida, outro belíssimo argumento. Volto para a semana com mais livros e mais autores. O Grão Cataio Obrigado.